Olá, o Gazeta Notícias desta segunda-feira, 22 de maio, está no ar. Juarez Furlan é o novo presidente do Progressistas de Sobradinho. Marciano Ravanello assume o partido em Arroio do Tigre. Lagoa Bonita do Sul sediou reunião da Associação de Turismo do Centro Serra. Filó do Cantar e é sucesso em mais uma edição. Semana inicia com chuva fraca. A partir de agora, as principais informações no Gazeta Notícias. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobradinho. Juarez Furlan é o novo presidente do Progressistas de Sobradinho. Ao lado do secretário, D'Artagnar Billy, que participou do giro regional da Gazeta na manhã de hoje. A convenção ocorreu no último sábado, na Câmara de Vereadores de Sobradinho, reunindo lideranças do partido, entre elas o deputado estadual Adolfo Brito. Nas primeiras palavras como presidente, Furlan agradeceu a confiança e prometeu muito diálogo e união entre todos. E na manhã do último sábado, na Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, também foi promovida a eleição do Partido Progressista. Na oportunidade também foram escolhidas as diretorias da Mulher Progressista, presidente Alda Roberta Drum Conrad, vice-presidente Viviane Redin Mergen, secretária-geral Ana Paula Ian, vice-secretária Aline Castro, tesoureira Elia Maria Brixner, vice-tesoureira Rosi Teichmann, delegadas Cláudia Maria Conrad Ravanello, Cláudia Telles e Diana Paula Halber Mergen. Também foi escolhida a diretoria da Juventude Progressista. A noite do último sábado foi de mais uma tradicional programação do Filó do Cantare. Na data em que se celebra o Dia da Etnia Italiana no Rio Grande do Sul, o evento comemorou os 25 anos da Associação Cultural Italiana de Sobredinho a Tiso. Com ornamentação, música e comida típica italiana preparada por Abílio Mainardi e equipe, o Filó do Cantare reuniu grande público no Salão Paroquial Católico de Sobredinho. Na ocasião, foram também homenageados todos os presidentes da história da Tiso e lançado o livro A Etnia Italiana no Povoamento da Região Centro-Serra, da historiadora, professora e vice-presidente da Academia Centro-Serra de Letras, Clara Luisa Montanher. Encerrando a noite, os colonos o Scarpon animaram o público presente no Filó. O grupo, fundado no ano de 2002 em Caxias do Sul, convidou os integrantes do coral Cantare Vivre e da Tiso para abrirem a pista de dança com muita alegria. E Lagoa Bonita do Sul sediou no último dia 16 de maio, no Parque de Eventos, a reunião da Associação de Turismo da região Centro-Serra. Na oportunidade, foram debatidos assuntos como a providência de projetos regionais, a renovação de convênio entre a Associação de Turismo e o Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí. Também foi comentado sobre a importância da região participar de eventos também a nível de Estado, a fim de dar maior visibilidade para o Centro-Serra, começando assim a introduzir no mercado turístico. Também foi comentado sobre o recurso da Consulta Popular 2019-2020, recurso esse que já está disponível na conta do consórcio, e sendo alinhado para começar a desenvolver as atividades das caminhadas da natureza e turismo rural nas escolas públicas dos seis municípios participantes, projeto que vai ser executado pela empresa vencedora da licitação do pregão eletrônico Ampar, gestão sustentável de Poços de Caldas, Minas Gerais. Finalizada a reunião, houve a entrega dos certificados aos municípios e conselhos municipais de turismo, regionalizados pelo Programa de Regionalização do Turismo, programa este do Ministério do Turismo. Participaram do evento e receberam o certificado de regionalização, o prefeito em exercício de Lagoa Bonita, Leonir Francisquete, o secretário de Administração e Recursos Humanos e também presidente do CONTUR, Cássio José Lázari, secretário da Fazenda e Planejamento, Tadeu Pereira, chefe do escritório da Imater, Noelif Antônio Pribe, e os interlocutores do turismo, Marlon José Fiusa e Caroline Alexandra de Souza. O prefeito em exercício, Leonir e o secretário Cássio deram as boas-vindas aos presentes e agradeceram a presença de todos. Também explanaram sobre a Segunda Expo Lagoa e a Festa da Lagoa e os eventos que o Conselho Municipal de Turismo promoveu, todos com sucesso durante a feira. E o prefeito em exercício de Sobredinho, Ivan Trevisan, recebeu em seu gabinete na última semana integrantes da Cooperativa Escolar da Escola Espírito Santo, CESA. Na oportunidade, o grupo convidou o executivo para participar da Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa, com eleição da diretoria e do Conselho Fiscal, que será realizado no próximo dia 31 de maio, às 9h, nas dependências da escola. Na noite da última sexta-feira, dia 19, os policiais militares do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar de Cachoeira do Sul efetuou abordagens qualificadas durante a Operação Alcoolemia, na RS-400 e RSC-481, rodovia que liga o município de Candelária até Salto do Jacuí. A referida operação buscou a redução da sinistralidade na área, que no primeiro quadrimestre deste ano constatou aumento nos sinistros, com lesões corporais e mortes em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Nesse ano, foram registrados 12 acidentes com lesões e dois acidentes com mortes na RS-400, Candelária até Sobradinho, um acidente com lesão e um acidente com morte na RSC-481, entre Arroi do Tigre e Salto do Jacuí. No final da fiscalização, os agentes chegaram ao total de 73 autuações de infrações de trânsito, entre elas 17 infrações por embriaguez ao volante, três condutores sem habilitação e uma prisão por embriaguez. A fiscalização na área continuará sendo intensificada em diversos pontos e horários, buscando uma maior segurança para os usuários das rodovias. Vamos para a previsão do tempo! A semana iniciou com chuva fraca no centro-serra. A mínima foi de 13,9 graus registrada a 5 horas e 56 minutos na Estação Meteorológica de Campo da Aviação. A máxima chegou aos 23 graus. O tempo já melhora nesta terça-feira, tendo os próximos dias com aumento da temperatura, no chamado veranico de maio. A previsão do tempo completa é de segunda a sexta dentro do giro regional. Este foi o Gazeta Notícias desta segunda. Siga-nos acompanhando pelo Facebook e YouTube Gazeta Sobradinho. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho